Olá, estamos em plena comemoração dos 70 anos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A CNBB sempre teve influência em vários fatos históricos que aconteceram no Brasil nestes últimos anos e de forma muito particular na luta pela democracia e dos movimentos que defendem os mais fragilizados. Vamos ouvir Dom Raimundo Damasceno, que conhece bem a fundo a história acontecida nestes 70 anos da CNBB. Acompanhe. Foi nesse período da ditadura que os bispos também decidiram transferir a sede da Conferência do Rio de Janeiro para Brasília, para a nova capital. Justamente para estar mais próximo dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. E acompanhar melhor, digamos assim, a vida da igreja a partir da capital. E a capital foi muito importante porque ela é equidistante de todas as capitais, de certo modo, de todas as dioceses. Há uma distância mais ou menos igual, porque Brasília está no centro do Brasil, geograficamente. Isso facilitou o contato com as dioceses, com os bispos. E hoje Brasília tem um aeroporto que favorece voos para todo o Brasil e voos até internacionais. E nesse período, justamente, a sede da CNBB foi inaugurada aqui em 78, se não me engano, entende? Ainda pelo presidente da Conferência, Dom Aloysio Loscheidro, que foi justamente o meu antecessor em Aparecida. E está num setor muito privilegiado, num setor de embaixadas, num setor de embaixadas sul. A CNBB não é uma instituição diplomática, mas por um privilégio especial, devido ao presidente da época, na Juscelino Kubitschek, ao presidente da Nova Cap, o doutor Israel Pinheiro, que é considerado o construtor de Brasília. O Juscelino é o fundador, mas o construtor foi o doutor Israel Pinheiro. Todos eles muito ligados à igreja, professavam publicamente, abertamente, a sua fé católica. E aí, então, o presidente da Nova Cap, o doutor Israel Pinheiro, cedeu aquele terreno onde está atualmente a sede da CNBB em Brasília. Desmembrando uma parte do terreno da Anunciatura Apostólica. Todos nós fomos chamados a ser missionários e discípulos. Discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que nele todos os povos tenham vida. Vida em plenitude, vida em abundância. Isso é que a igreja, cabe a ela hoje anunciar ao mundo. Esse é o grande presente, como diz o documento de Aparecido, o grande presente que a igreja tem a oferecer ao mundo, que é Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo. Então, acho que a conferência tem que caminhar nessa direção. Estamos vivendo num momento em que estamos também preparando o sínodo, que é um sínodo sobre o sínodo, né? Que o Papa convocou para o ano próximo, para 2023. E onde ele, vamos estudar a sinodalidade, o Papa convida hoje cada vez mais a igreja a ser uma igreja sinodal, que se traduz na comunhão e na participação e na missão. Então, a comunhão é para a missão e a missão é de todos. Isso é uma igreja sinodal. Então, não só os padres, os bispos, mas os leigos, religiosos, religiosos, todos fazem parte dessa igreja, né? Pedendo o seu batismo, todos têm o direito e o dever de participar da missão da igreja no mundo de hoje. E cada vez mais a igreja precisa de fortalecer a sua missão, que é a missão evangelizadora da igreja, e ela existe é para isso. Se a igreja realmente não evangelizar, ela perde a sua razão de ser. Ela desaparece, ela perde o seu sentido na sociedade. Então, acho que o caminho da igreja para o futuro vai ser esse. Entende? Insistir na evangelização, fortalecer a evangelização e para isso fortalecer a comunhão, a participação de todos, né? Nesta missão. Agradecemos a Dom Raimundo Damasceno, que nos presenteou com este belo depoimento. Que a CNBB continue sua missão profética de anúncio do reino de Deus. Sempre a serviço da vida, a serviço da esperança. E que a CNBB possa ser promotora da unidade da Igreja do Brasil. Tchau! 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 Tchau!